Caraca, galera, olha só, o duende verde prendeu o Hulk no carro e vai fugir com ele, cadê esse duende? Tá ali, pega ele, toma aqui, duende, bate a mão no meu carro, vagabundo, toma, vagabundo, lazareto, libera o meu amigo Hulk, ele é meu melhor amigo, seu vagabundo, não, sai daí, sai, droga, droga, eu quero ver você me seguir, seu Homem-Aranha de merda Será que o Homem-Aranha vai conseguir resgatar o seu amigo Hulk das garras do duende verde? Olha esse tanque dele, vai deixando seu joinha, o Hulk ficou pra trás, vai deixando seu joinha e se inscreve no canal porque o Homem-Aranha já conseguiu salvar o Hulk Ah, meu Deus, corre, oxi, nossa, ele pulou Não conseguiu capturar nada, venha pro meu lado, Hulk, e agora sumiu, tá direto no meu cozinho Meu Deus, o Hulk simplesmente foi capturado pelo duende, vamos resgatá-lo, galera, ai meu Deus Vai resgatar nada Volta aqui, duende verde Minha Solta o meu Hulk, meu amigo Nossa, bateu, toma Não, 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 me deixe mais, Homem-Aranha, você não tem nada a ver com o Hulk Claro que eu tenho, ele é o meu melhor amigo, seu infeliz Me pega, seu, ah Droga Não, 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 sai Sai da minha, toma, toma Vai explodir, vagabundo Não, 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 não Aqui, yeah Esse tanque dele é blindado Galera, que perseguição épica, merece muito, joinha de todos vocês Será que o duende verde vai sair daqui com o Hulk Volta aqui, seu vagabundo, toma É, agora é que eu te... Errou Droga, não posso perder ele de vista, calma, calma, calma Volta, volta, volta Anda, Homem-Aranha, você tem que pegar esse vagabundo Vai, volta aqui, duende Não me pega, não me pega Agora eu vou pular daqui e você nunca vai me pegar Claro que eu vou, duende Não, 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 cadê ele? Ai, não, sumi Vem por aqui, Homem-Aranha Você é o rei da funga Ali Não Não, 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 não O duende nunca vai meter a funga na aranha Duende, sai desse tanque Ih, nunca que você me pegue, aranha Fugir Droga Droga, droga Cai do carro É, galera, o caldo engrossou pro nosso Homem-Aranha brasileiro Já vai deixando o seu like Porque agora ele vai ter que invadir o covil do duende verde Pra tentar resgatar o seu amigo incrível Hulk Ah, isso vai dar uma trabalheira desgraçada pro nosso amigo Homem-Aranha Mas, mano, a gente vai ter que tentar A gente vai ter que conseguir liberar o Hulk Porque o duende verde não pode ficar com o Hulk Porque, com certeza, ele vai tentar fazer vários experimentos no Hulkzão E vai transformar o Hulk em um maluco Tá, agora bora ver o Homem-Aranha indo até lá Ha, 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 ha E aí, seu grande leão de... Merda Você acha que você é o... Olha na boca Você acha que você vai ser o verde da cidade? O único verde que tem nessa cidade sou eu Ha, ha, ha Olha só o que eu faço pra você Ah, não, Homem-Aranha É o rio da sua cor Homem-Aranha, vai... Vai me salvar, Homem-Aranha Ser meu melhor amigo Seu lixo Ah, vai ficar cuspindo em mim Toma nessa tua cara Se levantar vai deitar Se levantar vai deitar Se levantar vai deitar O que é que você... Você... Você tirou os meus poderes Ha, ha, ha Você é um verdão de merda Parece uma banana madura Ah, ha, ha, ha Agora eu... Banana madura Banana madura Não é verde, seu burro Cala a boca Agora eu vou lá preparar o meu plano Pra acabar com a cidade E com a família Hulk Ah, ha, 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 ha Meu Deus, galera Olha que lazarento esse Dudu Ai, caraca Ele vai ter que tomar jeito O Homem-Aranha vai ter que dar um supapo na cara dele Tá, parece que é por aqui Onde esse marginal fica Ó, é aqui mesmo Olha o tanque dele Já sei, já vou pegar aqui, ó Deixar meu carro embicado Pra na hora de eu sair Já tá na fuga E tacar vários explosivos no tanque desse lazarento Aí, se ele for tentar fugir daqui Eu já estouro essa lixeira dele aqui, ó E ele chama de carro perfeito Tá, agora é só eu invadir aqui Sem ele me ver Pelo amor de Deus, aqui, ó Calma Aqui, se esconde, se esconde, se esconde Eita, o Dudu deve estar em algum lugar por ali Calma Vai, vai, vai Aqui Eita, piolou Ele tá mexendo em várias coisas lá Pronto Plano perfeito acontecendo Olha, o Dudu tá ali E o Hulk tá caído no chão I wash my hands I wash my hands Eu vou acabar com essa cidade Eu tô muito feliz O Homem-Aranha nunca vai vir aqui Eu já cheguei aqui, seu otário Tá, bom, vou pegar aqui um taco de baseball E eu vou Agora Vou concluir o que eu estava fazendo com você O seu big lixo Calma, eu vou vir pra aqui Que ele não vai me ver Calma, calma, calma Ele tá atacando fogo no Hulk O que que ele tá? Aqui, Hulk Esse daqui é um olho pra deixar Toma, Dudu Hulk, vem comigo Hulk, vem comigo Vou nocautear o Dudu Não, não vai nunca me nocautear Nunca me nocautear Quer saber? Toma Volta aqui, Dudu Seu filho é da mãe Não Não, Hulk Não Não Eu vou fugir de você agora Ai Deixa eu fugir Ah, Spider Ai, me dá um tempo Dá um tempo Dá um tempo Pronto, explodiu o tanque dele Não, você explodiu o meu tanque Nossa, Hulk Ficou frito Calma, vou ter que usar a minha arma de Pei, 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 pei Uou Uou Pronto, Hulk Vem comigo Eu vou fugir de você E vocês nunca vão me pegar Vamos pegar ele agora Eu desminho os tiros, Homem-Aranha Nossa Meu tanque é infinito Escolhe esse tanque Escolhe o tanque Vai, 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 Hulk Vem, Hulk, vem, Hulk Vem, Hulk, acelera, Hulk Anda Entra no carro Entra no carro, Hulk Entra no carro, Hulk Entra no carro, Hulk Eu vou acabar com vocês Seu imbecil Toma, Hulk Eu sou do Vai, Hulk, vai, Hulk Entra, 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 entra Não, 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 não Ai, Hulk Tá aparecendo a Giovanna, Hulk Entra logo Esse Hulk é muito Ai, quer saber? Tira a chareira de carro Anda, Hulk Seu infeliz Entra no carro Não doente Não doente Tava no carro Isso que eu ia fazer Sama teus otários Hulk Quer saber Você merece tomar o papo mesmo Calma aí Sai Sai Hulk istan do carro, imbecil Vai, 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 vai Aleluia Corre Volta, volta, volta Ah Quer saber? Galera, o Hulk é muito burro Mas conseguiram Eles agora vão ter que meter nessa fuga Vai Eu vou atrás de você de doblor! Eu vou pegar você com a minha doblor! Nunca quer doblor pra pegar o meu Bugatti! Corre, corre, corre! Agora é a hora de meter a fuga! Eu já senti, viu? Uma ideia! Hulk, eu vou tentar jogar a doblor do Duende Verde no posto de gasolina! Mas ele... Oxe, ele tá vindo com o avião! Meu Deus! Não! O Hulk caiu do carro! Venceu, venceu! Ah! Ah! Ai, eu caí do mapa! Ah! Hulk! Aonde que o Hulk foi? Ai, meu Deus! O Hulk vai ter que brotar aqui agora do meu lado falando comigo! Ai, caramba! Uhul! Ah! Ah! Dei de cara no chão! Mas eu acho que nós conseguimos meter a fuga no Dudu! Mas... Cadê meu amigo Hulkzão? Hulk, cadê você, meu amigão? Eita, pera! O Hulk tava no jato! Ah! Hulk! Hulk voltar! Hulk voltar! Mas dentro do mar, aranha! Nossa, Hulk, sua voz está diferente! Mas, cara, nós conseguimos derrotar o Dudu! E eu te salvei! Eu doei de medo! É, galera! O Homem-Aranha sempre vence! Eu espero que vocês tenham curtido! Até a próxima! Tchau, gente! Vai, vai!